Abertura 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 In Experience In Courtenay Em Szulwiso Abertura Em M해요 Abertura Abertura Amém. 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 Eu sou eu, pessoal. Eu sou eu, pessoal. Eu sou eu, pessoal. Eu sou eu, e a linda, e a linda, a legend. Vamos lá. Eu espero que vocês estão lidando bem com a sua quarentenação e a sua isolada. É um... É um... É um... Mas isso é o que é, mano. Então, estamos aqui para vocês. Stay em casa. Stay em casa. O que vai a homens? O que vai a homens? Olha que homens que se filmem. O que vai a homens? A homens. O que vai a homens. O que vai a homens? O a homens. O que vai a homens? A homens que eu vou claro. Seca tente. Está ali. Você está aqui. Vamos lá? Música 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Oh, yeah, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah, yeah I've been stuck by the roadside I've been wrecked by the gun But here I stand I've been tricked by the tricksters I've been spun around Amém. 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 Céinya está. Amém. 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 Nós temos uma última música para o stream. Vocês foram incríveis, Mazeembe. Você falou uma música? Eu estou solicitando isso. Eu estou solicitando isso por conta do público. 50,000 pessoas no público. Sim, sim. Sangolo! Essa música é muito nova. É chamado Watotoa Kenia. Isso significa as crianças do Kenia. Mas basicamente, isso significa as mulheres do Kenia. Não as crianças do Kenia. Ele está mentindo. Co значileiros da Menina. Passava nam ebenso as mulheres. A lawmakers, ou as mulheres! Que elas estão mentindo de Kenia. Que elas são muitoağı- opacity! Ela é bem apazente. Ela é bem apazente. Ela é bem apazente. A André A. É bem! As A forte A movimento. Você fala você pode criar educational以前es? Isso, você faz um livro, coisa verão. Certo. Essa é a sua parte simples. Todos vocês podem só dizer... Vamos tentar. Saúde nyororo... Patiliche kihoro... Muremosu rana tabia... Lipita nyongo... Singoya kupanga... Kulori esongoro... Macho ya gondoli... Ulolo, pedisangolo... Eh, wakano. Saúde nyororo... Bate-liza gigora Nemo-remba sorana tabia No pétanho Xengoya wupanga Coloria sangora Muna nipareka 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 A CIDADE NO BRASIL Ah, mole! Muna nipaduka, una nipadak Mua ganda, show me something A ni ua ua kipesi, wa ni ua ua kasiva mutua Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi.